Um incêndio destruiu uma casa na tarde dessa segunda-feira na rua Santa Bárbara, no bairro Cristo Rei, em Erechim. Pelo menos três equipes do Corpo de Bombeiros precisaram trabalhar para conter as chamas. Uma ambulância foi enviada ao local para atender as pessoas que inalaram fumaça. As causas deste incêndio ainda estão sendo apuradas. Não há registro de feridos.